Mãinha, eu não gosto de homem, não. Meu pai, minha mãe tá arrasada, vicinha. Aí, amiga, fala com mãe aí. Eu acho que nunca teve uma bicha tão engraçada. Amiga, fala com mãe aí, fala, ela tá chateada. Com uma senhora. Com uma senhora. Amiga, fala com mãe aí. Deixa a mulher. Fala com mãe, ela tá chateada. Olha, é o seguinte, tá aqui, é tudo atuação. Isso, dona Jacira. Ele não faz nada desse, dona Jacira. Não, isso, muito obrigado, amiga. Isso aqui é porque o programa, que é pra ele dizer, maior.